E aí gurizada, beleza? Bem-vindos ao canal de Ciência de Potência. Eu sou o Eduardo e nesse vídeo eu vou estar falando sobre escolher matérias na faculdade. Como que funciona isso? Como que funciona esse processo para você escolher as suas matérias na faculdade? Já que muitas pessoas têm tido dúvidas sobre isso, têm vindo me perguntar e eu estarei esclarecendo exatamente tudo nesse vídeo. Mas antes disso eu peço para você que deixe seu like nesse vídeo, se inscreva no canal que isso é muito importante para mim. Ajuda muito o crescimento do canal para que assim eu possa cada vez mais propagar mais conhecimento e propagar informação. Então por favor, deixe seu like nesse vídeo, se inscreva no canal que assim você vai estar me ajudando muito, beleza? Então bora para o vídeo. Então gurizada, muitas pessoas quando ingressam na faculdade se deparam com algumas coisas novas. Uma delas é o processo de escolha de matérias. Já que a partir do segundo período ou segundo ano, na maioria das universidades, principalmente as universidades públicas federais, os alunos podem escolher quais disciplinas eles vão cursar no próximo semestre. Então por exemplo, que nem eu, estudo em uma instituição federal. No primeiro período eu tenho as matérias bases, as matérias que a instituição, que a universidade escolhe na grade curricular para o meu primeiro período. A partir do segundo período, quem escolhe qual grade eu vou fazer, quem escolhe quais disciplinas eu vou fazer, sou eu mesmo. Eu tenho total liberdade para escolher quais disciplinas eu estarei cursando naquele período. Mas como que funciona isso? Quais são os critérios? Como que eu posso escolher? Quando você vai efetuar a sua matrícula para o segundo período ou o segundo ano, você tem que escolher quais disciplinas você quer estudar. Se você quer fazer aquela, se você quer fazer tal, se você quer fazer x, se você quer fazer y e assim por diante. Você tem que escolher as disciplinas que você quer estudar, com base em alguns critérios. Se não tem conflito de horários, se você pode ainda pegar aquela disciplina e assim por diante. O principal problema disso é dar conflito de horários entre as matérias. Já que, como é você que está escolhendo, pode ser que você escolha uma matéria que bate horário com outra matéria. Então você vai ter que optar por uma delas, você vai ter que optar por uma disciplina. Já que não pode fazer duas disciplinas no mesmo horário. Outro ponto importante dessa escolha de disciplinas é que algumas matérias que tem mais professores disponíveis, você pode escolher qual professor você gosta mais. Ah, esse daqui ensina melhor, então eu vou escolher esse. Ah, esse ali ensina bem, mas ele não cobra tanto, então eu vou escolher esse. Então esse é um dos pontos positivos da escolha de disciplinas. Você pode escolher aquela disciplina com um professor que você gosta mais, que você aprende mais. Isso também é muito importante, você ter essa liberdade de escolher. A liberdade de escolher qual matéria você vai fazer e com qual professor. Só que outra coisa que você tem que levar em consideração é que muitas universidades colocam pré-requisitos na disciplina. Então, por exemplo, para fazer cálculo 2 você tem que ter passado em cálculo 1. Para fazer física 3 você tem que ter passado em física 2. Ah, para fazer tal matéria você tem que estar em tal período obrigatoriamente. Então você também deve estar atento a quais são os pré-requisitos para cada disciplina. Porque se você não tiver o pré-requisito daquela disciplina, você não vai poder escolher ela. Você só pode escolher quais são as disciplinas que você já quebrou o pré-requisito. Você já tem o pré-requisito para poder fazer ela. Outra coisa que eu tenho que falar para vocês é que vocês levem em consideração não pegar disciplinas exageradamente. Não peguem quantidade de matérias que vocês não vão dar conta. Pegue uma quantidade de matérias que vocês sabem que vocês conseguem dar conta, que vocês conseguem estudar. Que vocês dão conta de aprender e estudar aquelas matérias. Beleza? Então esse vídeo aqui bem rápido falando sobre a escolha de disciplinas, a escolha de matérias de algumas universidades. Na verdade a maioria das universidades tem este modelo para matrícula. Matrícula de cada período. Beleza? Então esse vídeo vai ficar por aqui. Se alguma coisa não foi esclarecida ou você não entendeu, deixa aqui embaixo nos comentários que com certeza eu estarei lendo e respondendo para você o mais rápido possível. Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever no canal, isso é muito importante para mim. Se você tem alguma sugestão de vídeo, também deixa aqui embaixo nos comentários que eu estarei trazendo o mais rápido possível. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas possam conhecer o meu trabalho. Curta minha página no Facebook e siga o nosso Instagram. Os links estão aqui embaixo na descrição. Obrigado a todos que assistiram. Bons estudos para vocês. Muito sucesso. Um grande abraço. Valeu e até mais. Tchau.